Filas formadas dias antes, faixinhas na cabeça, cartazes, presentes e muita música. Os fãs estavam ansiosos na espera pela apresentação de Luan Santana. A gente está desde hoje da manhã, às 5 horas da manhã. E qual a tua expectativa para o show? Minha expectativa é que o Luan novamente reconheça o nosso fã clube pela atenção do Luan e que ele pegue minha almofada. Ganhamos a promoção da produtora para ficar na caixa com o Luan. Como é que está o coração? Para realizar o sonho das filhas de chegar pertinho do cantor, Leninha não mediu esforços. É ter que estar acompanhando sempre, sempre. Uma fila enorme, horas e horas numa fila. É o primeiro show que tu vem com ela? Não, todos os shows que ele vem em Pelotas estou com ela. Então é claro que a gente não podia deixar de dar uma passadinha no camarim dele, Luan Santana. Tudo bem Luan? Boa noite. Tudo ótimo. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo tranquilo. Então, você sabe que a gente está em Pelotas hoje, mas tem uma galera de várias cidades aqui e que acampou e que ficou no hotel te esperando. O que tu acha dessa loucura e de tantas outras que o pessoal faz? Eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz porque os fãs que eu tenho aqui no Sul, que eu tenho no Rio Grande do Sul, são incríveis. Sempre que a gente vem para cá, a gente faz uma festa juntos. E a galera de Pelotas, em especial, de toda a região, são muito festeiros. Aproveitam cada segundo, toda vez que a gente vem. Então eu estou muito feliz de voltar. Me chamem sempre, só para fazer assim que eu volto. Pelotas foi uma das primeiras cidades a receber a nova turnê 1977, dedicada às mulheres e com participações especiais de cantoras famosas e da atriz Camila Queiroz. Eu sou meio doido, né? Eu gosto de ter umas ideias diferentes, mas umas ideias... Eu acho que todo projeto tem que ser melhor do que o anterior e muito diferente um do outro. Então eu parto sempre dessa filosofia e graças a Deus tem dado muito certo também. Onde a gente tem passado com esse novo show, a galera tem gostado bastante. Luan subiu no palco ao som dos gritos do público e animou os pelotenses com as canções do novo trabalho. Uma delas foi Eu, Você, o Mariano. Eu, você, o Mariano. Grandes sucessos que marcaram a carreira do cantor também não podiam faltar. Eu lembro de mim, de se perguntar, por onde esse cara é que está? Um jogador no sol que eu quero ouvir! Eu vou ouvir, tá? Te esperando, me filha, me pego até minha.